Olá aluno, bem-vindo à disciplina Trabalho e Educação, perspectivas produtivas e emancipatórias do curso de pós-graduação Lato Senso em Educação Profissional e Tecnológica. Gostaria de cumprimentá-lo e convidá-lo a contribuir na construção desta nova disciplina. Eu, Gustavo Henrique Araújo Ford, sou capixaba, servidor do Instituto Federal do Espírito Santo, mestre em Educação pela UFIS e doutorando em Educação também pela UFIS. Nesta disciplina, teremos a oportunidade de ampliar e aprofundar nossos conhecimentos sobre trabalho e educação. O objetivo de nossa disciplina será analisar e debater criticamente a relação trabalho e educação diante dos desafios contemporâneos para a educação profissional e tecnológica. Dentre os conteúdos a serem estudados, temos educação e trabalho nas perspectivas liberal, marxista e pós-moderna, educação, trabalho e desenvolvimento sustentável, perspectiva para a EPT no Brasil, o homem como produto biocultural e o trabalho enquanto categoria de explicação do fenômeno educativo. Será importante ficar atento aos prazos a serem cumpridos, tanto dos estudos quanto das atividades? Esta disciplina exigirá algum empenho para se debruçar sobre as leituras propostas nas atividades e materiais postados no ambiente virtual. O acesso constante ao ambiente para a realização das leituras e das atividades propostas e o acesso aos fóruns de dúvidas e às tutorias são ações essenciais para um bom desempenho no curso. No mais, espero que esta disciplina contribua para a sua trajetória acadêmica e pedagógica. Seja muito bem-vindo e desejo fortemente que você tenha bons estudos. Um abraço!